Filmar Ferreira, divulgações, oportência do Tocadins Já faz mais de um ano e você nem deixou Só resta saudade, saudade do teu beijo Já faz mais de um ano e você nem deixou Só resta saudade, saudade do teu beijo O teu beijo O teu beijo O teu beijo O teu beijo Quando você me deixou Só resta saudade Quando você me deixou Eu chorava Ou você O Sahara O Sahara O Sahara O Sahara Você nem deixou O Sahara O Sahara O Sahara Meu grande amor Já é o som Silva Os meninos do interior Filmar Ferreira, divulgações, oportência do Tocadins Já faz mais de um ano e você nem deixou Só resta saudade, saudade do teu beijo O teu beijo Já faz mais de um ano e você nem deixou Só resta saudade, saudade do teu beijo Só resta saudade, saudade do teu beijo Quando você nem deixou Quando você me deixou Quando você me deixou Eu chorava Por você O Sahara O Sahara O Sahara O Sahara O Sahara Cê me deixou O Sahara O Sahara O Sahara O Sahara O Sahara Meu grande amor Filmar Verreira, divulgações O propósito do pedidos Ela disse que me amava Mas não era verdade Porque ela sempre mentia Era tudo falsidade Eu sempre acreditando Em tudo que ela falava Mas vim na realidade Não era eu que ela amava Ela disse que me amava Mas me deixou caindo em pranto Por isso ela está presente Em todas as castas que eu canto Chaelson Silva Os meninos do interior Filmar Verreira Divulgações O propósito do pedidos Ela disse que me amava Mas não era verdade Porque ela sempre mentia Era tudo falsidade Eu sempre acreditando Em tudo que ela falava Mas vim na realidade Não era eu que ela amava Ela disse que me amava Mas me deixou caindo em pranto Por isso ela está presente É em todas as castas que eu canto Filmar Verreira Divulgações O potência do Pocantins Filmar Verreira Filmar Verreira Divulgações O potência do Pocantins Somada manhã Não consegui dormir Pensando em você Oh, oh Oh, linda Volta pra mim Oh, linda Oh, linda O mundo tá ponta O mundo tá ponta Eu aqui Pensando em você Foi tantas noites Sem dormir Eu chorava Por você Quando eu lembro de nós dois Aí começo a chorar E nós era feliz Eu e você Já eu sou Silva Os meninos No interior Filmar Verreira Somada manhã Somada manhã Não consegui dormir Pensando em você Pensando em você Pensando em você Foi tantas noites Sem dormir Sem dormir Sem dormir Eu chorava Eu chorava Por você Por você Quando eu lembro de nós dois Aí começo a chorar Nós era feliz Nós era feliz Eu e você Filmar Verreira Filmar Verreira Divulgações Ela disse Ela disse Que me amava Mas não era verdade Porque ela sempre mentia Era tudo falsidade Eu sempre acreditando Em tudo que ela falava Mas vim na realidade Não era eu que ela amava Ela disse Que me amava Mas me deixou Caindo em pranto Por isso E ela está presente Em todas as castas Que eu canto Chaelson Silva Os meninos Do interior Filmar Verreira Divulgações O potência Doutor Grandinhos Ela disse Que me amava Mas não era verdade Porque ela sempre mentia Era tudo falsidade Eu sempre acreditando Em tudo que ela falava Em tudo que ela falava Mas me deixou Mas me deixou Caindo em pranto Por isso E ela está presente É em todas as canções É em todas as canções que eu canto Filmar Verreira Filmar Verreira E pode chorar E pode chorar Pode beber Eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você, que sofre por mim E pode chorar, pode beber, eu não tô nem a mim Ontem era eu, hoje é você, que sofre por mim Quando você foi embora, naquela hora eu pensei o meu fim Eu não vivia só de bar em bar, tentando afogar a tristeza em mim Hoje o tempo passou, e você voltou, pra viver ao meu lado Mas siga o teu caminho, é melhor sozinho, do que mal acompanhar Pode chorar, pode beber, eu não tô nem a mim Ontem era eu, hoje é você, que sofre por mim E pode chorar, pode beber, eu não tô nem a mim Ontem era eu, hoje é você, que sofre por mim E pode chorar, pode beber, eu não tô nem a mim Ontem era eu, hoje é você, que sofre por mim E pode chorar, pode beber, eu não tô nem a mim Ontem era eu, hoje é você, que sofre por mim Quando você foi embora, naquela hora eu pensei o meu fim Eu não vivia só de bar em bar, tentando afogar a tristeza em mim Hoje o tempo passou, e você voltou, pra viver ao meu lado Mas siga o teu caminho, é melhor sozinho, do que mal acompanhar E pode chorar, pode beber, eu não tô nem a mim Ontem era eu, hoje é você, que sofre por mim E o mar terreira, divulgações, o potenciador do cantinho Te pedo, ei, de novo, me deixou comentar É só que em mim, é só eu, o que sofreu no meu lugar Te pedo, ei, de novo, me deixou comentar É só que em mim, é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Com focas por aí, eu vi demais, ao seu respeito Confesso que sua pele machucou, fiquei sem jeito Disseram que até você tinha outro, no meu lugar Apesar desse tudo, ainda vou te perdoar Te pedo, ei, de novo, me deixou comentar É só que em mim, é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Te pedo, ei, de novo, me deixou comentar É só que em mim, é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Te pedo, ei, de novo, me deixou comentar É só que em mim, é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Com focas por aí, eu vi demais, ao seu respeito Confesso que sua pele machucou, fiquei sem jeito Disseram que até você tinha outro, no meu lugar Apesar desse tudo, ainda vou te perdoar Te pedo, ei, de novo, me deixou comentar É só que em mim, é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Te pedo, ei, de novo, me deixou comentar É só que em mim, é só eu Já me decidi Vou sair da sua vida Não dá pra viver assim Prefiro que seja o fim Vai ser melhor pra mim Vai, segue a sua vida Puxa a sua bebida Faça o que você quiser Eu aceito despedida Toma e troca por bebida Sou um homem de família Já estou pronto a desque Ter com você, minha querida Mas vai ter que ser assim Me cansei dessa vida Confesso que não dá mais Fica te esperando aqui E aqui você me ama Se aqui você me quer Não me trocaria por bebida Essa aqui é o meu divórcio Fica com sua bebida É melhor pra sua vida Já me desce Já me desci Vou sair da sua vida Ó, não dá pra viver assim Prefiro que seja o fim Vai ser melhor pra mim Vai, segue a sua bebida Puxa a sua bebida Faça a sua bebida Faça o que você quiser Faça o que você quiser Eu aceito despedida Toma e troca por bebida Sou um homem de família Já estou pronto a desque Ter com você, minha querida Mas vai ter que ser Mas vai ter que ser assim Me cansei dessa vida Confesso que não dá mais Fica te esperando aqui Se aqui você me ama Se aqui você me quer Não me trocaria por bebida Essa aqui é o meu divórcio Fica com sua bebida É melhor pra sua vida Ei, ei, ei Filmar, ferreira Divulgações Podência do Toma Diz A noite cai O sol já foi dormir Mas um dia se foi E eu Aqui Mas um dia se foi E eu Aqui Bota em prana as estrelas Olhando pro céu Lembrando do teu beijos Que tinha O rosto Do véu Amor que tenho em mim Que guardo só pra ela Mas a lua falou Que outro amor Já está A vida dela Eu vou pedir as estrelas Pra céu e o ar Que devolva pra mim Essa pessoa Com a soldão Vai me matar Já é o som Silva Os meninos Do interior A noite cai O sol já foi dormir Mais um dia se foi E eu Aqui Mais um dia se foi E eu Aqui Voltei Voltei pra as estrelas Olhando pro céu Lembrando do teu beijos Que tinha O gosto Do véu Amor Amor que tenho em mim Que guardo só pra ela Mas a lua falou Que outro amor Já está Na vida dela Eu vou pedir as estrelas Eu vou pedir as estrelas Pra céu e o ar Que devolva pra mim Essa pessoa Com a soldão Vai me matar Eu vou pedir as estrelas Ele nunca te amou Ele só tá te usando Você fazendo amor Ele apenas transando Brincando com teu corpo E o seu coração Vê se cai na real Esse homem é do mal Vai que esse cara de pão Vê se cai na real Esse homem é do mal Vai que esse cara de mão Porque amanhã Pode se arrepender Porque amanhã Pode se arrepender Não vem dizer um dia Que sofreu covardia Aí avisei você Não vem dizer um dia Que sofreu covardia Aí avisei você Jailson Silva Os meninos do interior Ele nunca te amou Ele só tá te usando Você fazendo amor Você fazendo amor Ele apenas transando Brincando com teu corpo E o seu coração E o seu coração Pode se arrepender Pode se arrepender Não vem dizer um dia Que sofreu covardia Aí avisei você Não vem dizer um dia Que sofreu covardia Aí avisei você Não vem dizer um dia Que sofreu covardia Se hoje eu estou assim A culpada foi você Vou me deixar escavando Feito cão sem dom A te espera Enquanto eu te esperava Quando você estava saindo E eu aqui te esperando Começa a saudar Me consumir Eu não sabia que você Tinha que vender o povo Pra sobreviver Enquanto fazia isso Estava aqui Esperando por você Eu não sabia que você Tinha que vender o povo Mas só vem viver Enquanto fazia isso Eu estava aqui Esperando por você Se hoje eu estou assim A culpada foi você Eu não sabia que você Eu não sabia que você Tinha que vender o povo Mas só vem viver Enquanto fazia isso Enquanto fazia isso Eu estava aqui Esperando por você Eu não sabia que você E eu não sabia que você De coragem De coragem pra dizer De coragem pra dizer Olhando pra você Eu te amo De coragem pra dizer Olhando pra você Eu te amo Foi Deus que fez você pra mim Mas falta coragem pra dizer assim Eu te quero Essa mensagem foi feita por mim Eu te amo Foi Deus que fez você pra mim Mas falta coragem pra dizer assim Eu te quero Essa mensagem foi feita por mim Eu te amo Meu tio Silva Os meninos do interior Dê coragem pra dizer Olhando pra você Eu te amo Eu te amo Eu te quero Essa mensagem foi feita por mim Eu te amo Foi Deus que fez você pra mim Mas falta coragem pra dizer assim Eu te amo Essa mensagem foi feita por mim Eu te amo 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 Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Do que ele falou de ti Eu não tô nem aí Pois ficar sem você Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu te amo Eu te amo É hoje que eu vou Eu te amo Eu não tô nem aí Eu te amo 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 É hoje que eu vou te buscar amor Porque não dá mais ficar sozinho com essa dor É hoje que eu vou te buscar amor Porque não dá mais ficar sozinho com essa dor Eu não tô nem aí, no que lhe falam de ti Eu não tô nem aí Pois ficar sem você, prefiro até morrer Mas te quero pra mim Eu não tô nem aí, no que lhe falam de ti Eu não tô nem aí Pois ficar sem você, prefiro até morrer Mas te quero pra mim Eu não tô nem aí 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 Era eu e ela Eu não tô nem aí Depois me dizia Nossa amor é pra sempre É pra todo dia Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Mas mesmo assim Toda vez que vejo a lua brilhar Eu fico pensando Será que ela está Tão bebendo a lua e pensando em mim Eu não tô nem aí 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 Mas mesmo assim Toda vez que vejo a lua brilhar Eu fico pensando Será que ela está Eu não tô nem aí O Júlia, meu amor Minha vida, cadê você? Eu voltei do garimpo Só pra te ver Ô Júlia, eu te amo Demais Você é minha paz E jamais vou te esquecer Eu vivo sofrendo E você não está vendo Eu vivo a te amar Transformando ouro em dinheiro Sou um pobre garimpeiro E vivo a trabalhar A minha vida é te amar E você de me zampanho E pra mim não quer voltar Miltinho Silva Os meninos do interior Eu vivo a te amar Eu vivo sofrendo Sou um pobre garimpeiro E vivo a trabalhar A minha vida é te amar A minha vida é te amar E você de me zampanho E pra mim não quer voltar Eu vivo a te amar Eu vivo sofrendo Eu vivo sofrendo E você não está vendo Eu vivo a te amar Transformando ouro em dinheiro Transformando ouro em dinheiro Sou um pobre garimpeiro E vivo a trabalhar Eu vivo sofrendo A minha vida é te amar E você de me zampanho E pra mim não quer voltar Foi numa tarde de domingo Eu passeando na praça Eu conheci um alguém Esse alguém Juro que era só meu Mas com o passar do tempo Ela desapareceu Vivo a lhe procurar Na praça Em qualquer lugar Pra poder te encontrar Pra me tirar da solidão E pra me tirar da solidão Meu dia Eu vivo a lhe procurar E você de me zampanho Eu vivo a lhe procurar Pra poder te encontrar Pra me tirar da solidão 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 Eu vou cuidar da solidão Eu vou cuidar de você E você cuidar de mim Te ama pra valer E se alguém E se alguém sou eu 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 E você cuidar da solidão E não consegue Trabalhar mostly E se alguém hard Que tente me entender, você é meu destino Eu vou cuidar de você, e você cuida de mim Te ama pra valer Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Faz tempo que eu tô à procura À procura desse amor Ela foi embora, eu fiquei E aqui sozinho estou Será se um dia ela vai voltar Ou se vou ficar sem pra chorar Será se um dia ela vai voltar Ou se esse amor pode continuar Eu amo ela, ela me ama Não volta aqui pra nossa cama Eu amo ela, ela me ama Vamos fazer amor sacana Miltinho Silva Os meninos do interior Faz tempo que eu tô à procura À procura desse amor Ela foi embora, eu fiquei Eu sei que aqui sozinho estou Vamos fazer amor sacana Bom, 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 para de beber Eu vou me brigar Sexta, sábio, domingo Eu vou varriar Eu vou varriar Meu consolo é a bebida A minha rede é o chão É o que eu posso fazer Para curar o meu coração É o que eu posso fazer Para curar o meu coração Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Até te esquecer Já é o som, Silva, os meninos do interior Não vou parar de beber Eu vou me brincar Sexta, sábio, domingo Eu vou farrear Sexta, sábio, domingo Eu vou farrear Meu consolo é a bebida A minha cama é o chão É o que eu posso fazer Para curar o meu coração É o que eu posso fazer Para curar o meu coração Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo Até te esquecer Eu bebo, eu bebo Eu bebo Eu bebo, eu bebo Até te esquecer Eu bebo, eu bebo Eu bebo Eu bebo, eu bebo Até te esquecer Eu bebo, eu bebo Eu bebo Eu bebo, eu bebo Até te esquecer Eu bebo Eu bebo Eu estou aqui na mesa de um bar Tentando te esquecer, tentando superar Mas você não sai da minha mente E o meu coração é independente Momentos que passamos junto Você, a dama e o vagabundo Olhar e troca de olhar, amor e troca de amor Vão viver feliz em um jardim de flores E com o tempo eu vou te superar Embriagado estou na mesa desse bar Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou te superar Embriagado estou na mesa desse bar Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você Meu amor Eu sei que o coração vai doer Eu sei que o coração vai doer Você é tudo pra mim Você foi embora e me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, amor, quando estou com você Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, amor, quando estou com você Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperada, sem saber o que fazer Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperada, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Eu quero navegada E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins Eu não sei o porquê, se foi eu sem medo Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhor dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Pensou na lavada de swing, que bom, hein? Aumenta o som aí! Simbora! Oh Fabiana, do meu coração, você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só que estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, igual estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Eu não sei o porquê, se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê, se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Alô, nação forrozeira Forrozão, Leirício Dias Repertório de pegada Por aqui o velho Itaúm Grande composição, meu grande parceiro Vilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Dove E me deixou a roça sobre mim Forrozão, Leirício Dias Repertório de pegada O velho Itaúm Não fez que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família E morar no Tocantins Despedi de minha família E morar no Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Essa é mais uma que vai tocar Nos seus paredões, hein Ela é uma ferreira O moral do Tocantins Estourou, papai Eu morava na cidade Mantei lá pro interior Lá conheci uma morena Que o roqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Estorbe no cacheado Gosta de vaquejada E também escorregado Usa o chapéu bofino E seu estilo é diferente Gosta de vaquejada Gosta de vaquejada E o tapézinho quente Usa o chapéu bofino E seu estilo é diferente Gosta de vaquejada E o tapézinho quente O nome dela é Rosilene Gosta bonita e caprichada É de família humilde É de família humilde que continua vaquejada O nome dela é Rosilene Gosta bonita e caprichada É de família humilde que continua vaquejada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O sorrido da morena Que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou, se a morena for embora, o vaqueiro morre de amor Não pede, se você for embora, o vaqueiro aqui já era, viu? Olá Hoje tem vaquejada, hoje tem paredal, vai mexer rápido com o vaqueiro É só ocultação, as minas pidas, meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada lá no centro do vaqueirão Alô meu patrão, filma a torreira de mudações O morado dos cantinhos Hoje alavei o meu carro, se liguei o meu paredão No meu chave, tá bem no filho e vai descendo até o chão Já coloquei a cela, meu cavalo aladão Me preparei o meu remoto dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida e convivei que a mulherada Fui churrasco no vaqueiro, hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredal, meu churrasco no vaqueiro É só ocultação, as minas pidas, meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada lá no centro do vaqueirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredal, meu churrasco no vaqueiro É só ocultação, as minas pidas, meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada lá no centro do vaqueirão